Quando você quer desligar o seu celular, você segura o botão Power e normalmente aparecem três opções aqui, desligar, reiniciar e ativar o modo de emergência. Mas e se eu te dissesse que tem uma quarta função que você pode colocar aqui que pode te ajudar bastante e inclusive te livrar de alguns problemas? Se liga! E para fazer isso a gente precisa abrir as configurações, aqui vamos procurar por tela de bloqueio, configurações da tela de bloqueio, coloca o seu pin. Agora a gente vai ativar essa última opção aqui de baixo, exibir opção de bloqueio. Agora quando você segurar o botão Power para desligar o seu celular, vai aparecer essa quarta opção aqui, modo de bloqueio. E clicando nessa opção, ele automaticamente bloqueia sua tela e isso vai fazer com que desative o desbloqueio por impressão digital, por reconhecimento facial e inclusive as suas notificações na tela de bloqueio. E só será possível desbloquear o seu celular colocando o seu pin ou seu padrão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esqueça de me seguir para você ficar por dentro de todas as dicas.